E aí meu povo, bem-vindo de volta a Halo Infinite, vamos ver se eu consigo sair dessa nave e morrer menos. Tem um bichinho... É dos inimigos? Ah, tá ali em baixo. Mas cuidado agora. Cuidado para morrer isso sim. Não tem arma boa, não tem. Tem um diabinho aqui. Tem um diabinho aqui, sei lá. Não. Não. Tchau! Estou preparado. Ok, ok. Fica-se os engenhos, Chief. Talvez nós vamos sobreviver. Report! A spartan. Não. Algo melhor. O mestre-chief volta. Nós pensamos que você era morto. Tossed into the void. E aqui você está. As pessoas chamam você o seu salvador. Covenção. Demon. Os banidos. Próximo. Destruir essa prática se você quiser. Não importa. Os banidos vão te procurar. Vão te procurar. Vão te procurar onde você vai. O que é esse? Você conhece ele? Não. Ele conhece você. Ele conhece tudo sobre você. Você precisa de se acelerar e voltar aqui. Eu não sei quanto tempo esse ship vai durar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E isso? Um grandeza? O que é isso? Mesmo uns Great Lakes. O que é isso? O que és o que é isso? Meu mago é es Rowdy. Até 3, óc. Até 3 sempre. Até 3, ócs, alterna. Quando nós ficamos lógbros. O que é isso? Esseskéidade nunca irá comuns... Para qualquer... Com meu pueblo. Acarpa... Igre... Noto o que é isso, , assim. Não os produtos! Não... Ela! Este reino será operacional. Por favor... Então... Você terá sua vencedora. Ah... Blademaster... Fáil a Spartan... De uma distância. Eu quero saber tudo sobre ele. Estou a ser a vencedora. Estou a vencedora. Estou a vencedora. Decryption failed Locate message source Triangulation in progress Triangulation in progress We're done, right, Chief? If we stay out here any longer, they're gonna come back They'll find us, and they'll kill us What is it you're searching for? Match found Signal located Waypoint uploaded There's nothing there You're looking in the wrong direction We need to go home Plot the waypoint Requesting manual flight control override Do it Auto pilot engaged Wait, what? Are you kidding me? Why would we go down there? The Banish plan to wipe us out All of us Then what? You think we can stop them on our own? I told you We lost We need help Not heroics No We do our duty Protect humanity Whatever the cost I can't be the only We have a new mission, soldier What is it? What's down there? A weapon A weapon? How many guns do you need? What is wrong with you? Remind me to never pick up his partner This is a terrible idea They're coming for us All of them Incoming, all directions It's not safe Oh, okay, I'll have to choose the shot Oh, okay, okay That's too tough It's because this sensor It seems not like the music You actually get a voice I guess it is cheap Let's do this It sounds like You're gonna have to do it I'll do it Moving on I got to go I got him I got him Everyone I got him O I got him I got idea E o que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você realmente pôs-los lá atrás. Olhe esse lugar. É maravilhoso. E brilhante. Muito, muito brilhante. Eu preciso ir. Existem barragem todos os lugares. Quero que você queira. Então você já vai. Você já vai. Ajuda. Você já vai. Um, você já vai. É muito obrigado. Um, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Uma ideia é um negócio aqui rapidinho. Um, dois, três, três segundos. Ah, filho de rapariga. É que lugar de ficar infeliz é esse. Tá. Só em raio de baixo. Um, dois, três, duas, três. Um, dois, 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 dois. Um, dois, três, dois, dois, dois. É pra por aqui mesmo, por aqui foi eu vim, desci ali, ah tá certo, tem bala pra ti, pegar tu que é ruim pra descranha, continuar usando essa descranha aqui. Fica da frente, infeliz. La boca. Não sei se que você vai morrer, você vai morrer? Como você vai morrer? Se você não conhece, você vai morrer. Não sei se que você vai morrer. Você não conheceu. Talvez eu esteja muito apressado 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 Eu esteja muito apressado Talvez eu esteja muito apressado Talvez você esteja muito apressado Eu esteja muito apressado Talvez eu esteja muito apressado Talvez você esteja muito apressado Talvez eu 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 esteja muito apressado Não há muito tempo. Se você sabia como você ia morrer, se você sabia como você ia morrer, como você viver sua vida diferente? Como você viver sua vida diferente? Essa voz... é Cortana. Não, não é ela. Só a dor e eixos. O que você disse? O que? É apenas pedaços de dados que ciclamam até que eles saem de poder. Claro, é tudo por nós. Hoje, eu fui chamada uma fotomata emocionante. Eles viram as pessoas. 75 pessoas saudáveis. E por mim. Perfeito para o programa. Eles não vão todos sobreviver. Eu entendo isso e fiz paz com isso. Muitas vezes. Tem um assunto que eu me espero viver por isso. Ele está perfeito para o que está chegando. Ele foi assinado um número. 117. 117. Tem algo ali. Eu posso sentir ele me chamando. Não, não, não. Bem, um conjunto de sensores em seu armazenamento podem e eu analiso a entrada. Você se sente bem, por favor. Olhe, lá. Essa é a base. A criação está fora. Sim, está. Talvez há uma maneira de apoiá-lo em perto. Fonte de que agora? Fonte de energia. Aqui é um cristal. Aqui é um cristal. Aqui é um cristal. Aqui é um cristal. Beleza, meu povo, parando por aqui. E a gente se vê em breve com mais Halo Infinite. E a gente se vê em breve. E a gente se vê em breve. Aqui é um cristal.